Vamos adiante, vamos adiante Então, indo adiante, essa parte aqui Ela é mais sensível Mas eu não quero deixar de conversar com vocês Eu mostrei aqui a carta Ah, essa aqui é a carta, beleza Os caras respondendo Lá, item a item da carta Original, a carta original era essa Já tinham mandado uma carta em abril Mandaram dia 20 Aí tem todas essas respostas Feitas por esse grupo, que tem muitos mineradores Dia 2 de maio Então, tá aí Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte Deixa eu trocar de tela aqui Que essa parte, ela é Interessante, deixa eu ver se eu consigo abrir A gente vai escutar aqui uma reunião Trechinho, trechinho pequeno De uma reunião do Ethereum Dos core devs do Ethereum Essa reunião acontece pelo menos uma vez por mês Onde eles alinham O que eles vão fazer, cadê o português aqui Cadê o português, tá aqui Então, os core devs Eles se reúnem online Fazem uma reunião E todas as reuniões são gravadas E ficam publicadas Essa reunião aqui é a de março Eu trouxe essa primeira É a reunião de número 134 Chama Ethereum Core Devs Meeting Número 134 Que aconteceu no dia 18 de março De 2022 O Tim Beiko É o cara que organiza Faz o meio de campo Entre os core devs E organiza essa reunião do Ethereum Nesta reunião do dia 18 do 3 O Vitalik não está presente Mas vamos escutar O que eles estão falando aqui nessa reunião E a gente vai conversar sobre isso Não vai ter imagem, né? Vai ser só a fala deles Deixa eu mover a legenda E beleza Olha só o que eles falam E se não Eu acho que nesse momento Nós teríamos que discutir Potencialmente Puxar a bomba de dificuldade Mas sim Eu acho que Nós ainda temos um mês Básicamente Até nós teríamos que fazer Essa chamada Em um nível alto Eu acho que a bomba Vai começar A ser notícia No meio de junho No meio de junho No meio de junho Nós provavelmente Temos como 14, 15 segundos Block times Olha só Ele está falando aqui Com os core devs Na reunião dos core devs Isso aqui é o vídeo oficial Está nas interwebs Aí eu vou compartilhar os links Para quem quiser assistir Eles direto Ele está falando o seguinte Está fazendo uma proposta Falando assim Será que não seria interessante A gente postergar A bomba relógio do Ethereum Para quem não sabe A bomba relógio do Ethereum É uma bomba Que eles mesmos colocaram Para forçar o time A desenvolver E fazer a migração Para o Proof of State Quando essa bomba relógio For ativada A mineração Proof of Work Que é a mineração atual Ela vai ter um nível De dificuldade crescente Até o infinito Ao ponto de não ser mais possível Fazer a mineração Através de Proof of Work Só que ela é gradual Então é uma bomba relógio Que está ativa Só que ela foi postergada Inúmeras vezes Porque obviamente Era para passar Para o Proof of State Há seis anos atrás Não passou Não passou E os caras foram postergando Para postergar a bomba relógio Você tem que fazer Um fork na rede Você tem que Cara É muito doloroso Para a rede Sofrer um fork Você imagina Está chegando A bomba relógio O Proof of State Está longe de Está pronto O que faz? Posterga Ao invés de desativar Ao invés de desativar Eles foram postergando E jogando ela para frente Então todas as vezes Ah puta Não vai rolar Proof of State de novo Joga mais para frente E joga mais para frente E joga mais para frente E joga mais para frente Agora Presta atenção No tom dessa conversa Os caras estão falando Que vão deixar Para abril Essa conversa Que aconteceu em marco Que vão deixar Para abril A conversa A definição Do que vão fazer Com a bomba relógio Que está Sendo ativada Eles vão postergar Ou eles Eles vão fazer Um fork na rede Para postergar De novo Ou Vão ignorar E vão deixar Com que a dificuldade Aumente Qual que é a consequência Da dificuldade aumentando O tempo Entre os blocos Aumenta Então hoje O Ethereum está aí Na casa de 11, 12 segundos O Tim Bacon Está falando Que a hora que as pessoas Começarem a perceber Em junho Ela vai estar entre 14 e 15 Talvez 20 Em julho Mas Eles não vão endereçar Esse problema agora Vão deixar mais Estamos em março Vamos deixar esse problema Para resolver Para conversar No mês que vem Então Estamos em março Neste momento Na reunião Onde eles simplesmente Batem o martelo E falam Cara a gente sabe Que é um problema Vamos deixar Vamos conversar No final de abril Não vamos mexer Com isso agora Vamos focar no merge Porque senão A gente vai ter que fazer Toda essa coordenação Do fork Os nós Os clientes Quem desenvolve O software Tem que fazer Essa coordenação toda Para postergar De novo Sendo que Cara Está logo ali Então Vamos focar A gente ganha mais um mês Aí a gente decide O que fazer Decide Se for fazer A gente decide Em abril Se vai colocar ou não Já sabendo Que em junho Aumenta 14 e 15 segundos E vai aumentando Gradualmente O tempo de bloco Até que se torne inviável Então essa é a conversa Vou até voltar aqui de novo Um pouquinho só Para a gente ver A conversa do Tim Do Tim Bacon de novo Você viu o que ele fala Ele prefere passar Provavelmente é importante Passar as próximas semanas Duas, quatro semanas Estamos em março Melhorando a testnet E resolvendo os problemas Tem uma porrada De problemas Acontecendo Na testnet Do Ethereum Proof of State Ela não está funcionando Tem falhas Seríssimas Acontecendo lá Então os caras Estão aqui Entre a cruz e a espada É uma decisão Que eles tem que tomar Bomba relógio está aí Vai aumentar a dificuldade Vai aumentar o espaço Do tempo de bloco Já já eu vou falar Qual o impacto De aumentar o tempo de bloco Também Tem impacto O que a gente vai fazer Sugestão é que Foque as próximas semanas E deixa para discutir Isso aqui em abril Um mês até que tem que fazer Tomar a decisão A bomba vai começar A ser percebida No início de junho Julho, agosto, 17 ou mais E ter um mês para trabalhar Aumentar a nossa confiança De que a coisa funciona aí E sim, eu acho que Eu acho que Ciclos de iteração Que nós obtemos De testamento De shadowfork Nesse período O melhor Então Uma coisa Que eu estou pensando É que Eu acho que Nós descobrimos Muitos bugs Mas Não Nós realmente Nós não Nós realmente Nós não Nós realmente E reconhecemos Ele fala Eu acho que a gente Conseguiu cobrir Um grande número De bugs Mas Tem alguns aí Que a gente Não identifica Olha Estamos falando Dos core devs Do ethereum Estamos falando Neste momento Da transição Para o proof of stake E a decisão De postergar Ou não A bomba relógio Que vai aumentar O nível de dificuldade Da rede E vai tornar a rede Mais lenta Aumentando o espaçamento Entre os blocos Mais lenta Menos transações Os caras fizeram O negócio Chegou a 60% Duas semanas Lá do sink E não estava funcionando Elas estão com um problema No FII Cara Na hora de encodar O base FII Está dando um pau No cálculo Do base FII Da rede Está com um problema Eles sabem Que o problema Acontece E até agora Não conseguiram Identificar Um problema Na parte Difícil Do ethereum Ele está sugerindo A construção De uma infraestrutura Que ajude A reconhecer Os bugs Porque os bugs Estão acontecendo Lá na rede De transição E estamos na cara A gente está aí Os caras A bomba relógio Está para explodir Esse mês Começa a contar E os caras Estão com bugs Que eles não conseguem Identificar quais são Ou por que estão acontecendo Então eles estão aqui Sugerindo a construção De uma infraestrutura Para tentar reconhecer Os bugs Para avisar E notificar Todos os clientes Olha só E se eles Virem Algo engraçado Ou diferente Ou interessante Na testnet Ou qualquer lugar Eles estão em contato Com os core devs Para eles poderem Ir lá E focar No problema Tem algumas coisas Estranhas Acontecendo Não Vitale Não está nesse call Então esse primeiro call Que é o de março Eu pus o QR Code Na tela Então esse é o de março Que teve a conversa Falando assim Cara A gente precisa correr O time bomb Vai acontecer isso Isso e isso Só que a gente tem Um mês de janela Até que as pessoas Comecem a perceber Até que ele fique Aparente Que a mineração A dificuldade aumente Ao ponto de ficar Aparente Então vamos focar Aqui nas testnets Fazer outro shadow fork Testar Porque tem falhas Aí que eles falam A gente conseguiu Endereçar diversas falhas Mas tem coisa que acontece Que a gente não consegue Pegar E cara E a gente está sugerindo A construção de uma infraestrutura Ao redor Para tentar pegar os bugs Que eles sabem Que tem bug acontecendo Na parte dos FIs Mas que não consegue pegar O bug acontecendo Cara Isso é assustador Assim Na boa Para um desenvolvedor Cara que mexe com infraestrutura Pô Minha praia infra Né Tanto de software Quanto infraestrutura Física Cara Tenso Tenso Aí Então agora Vamos entrar no túnel do tempo E vamos pular Para este mês Então isso aconteceu em março Agora Dizendo Cara a gente tem um mês aqui Para trabalhar Antes da coisa ficar Vamos deixar para resolver A gente sabe que a bomba está aí Vamos deixar para resolver Na próxima reunião Vamos Então vamos deixar para o próximo mês Tá Então eles ficaram esse mês aqui Trabalhando A desse mês O Vitalik participou Exatamente A deste mês O Vitalik Então estamos aqui Com o senhor Vitalik Na reunião deste mês Que eu quero compartilhar com os senhores Eles estão discutindo Neste exato momento A bomba de dificuldade Estão olhando gráficos Ver qual vai ser o impacto dela Para frente Até onde ela vai chegar Então está aqui Então vamos escutar O que os caras estão falando Sobre isso Deixa eu só trocar o idioma Para português aqui também Para facilitar Para a galera Que quiser acompanhar O que ele está falando Fazendo essa tradução Meio Mas a gente Dá uma reforçada Então vamos lá Ele está falando do tempo A gente está Tantas mil transações Até passar o tempo de bloco De 17 segundos Até quebrar Os 21 segundos Até quebrar os 21 segundos A gente tem que avaliar A dor de parar Para fazer um hard fork agora Ou viver com um bloco De 20 ou 25 segundos Aí no mundo do Ethereum A gente tem que tomar A decisão Palavras do Vitale Mas isso é coisa Que já aconteceu antes E o mundo não acabou As palavras do Vitale Right, right And I even I even said To Danny Ryan That you should Let it get long Just to let the world Understand That these things Can get You know Who has Pushed a change To the code You know You want to make that Right You know Ultimately This is the last time That the block time That the block time Is going to be anything Other than 12 seconds So yeah I'm just You know Highlighting That kind of These trade-offs Exist And there's Scripts O merge Tá pra acontecer O merge Tá pra acontecer Parar pra fazer o fork Só pra desligar a bomba relógio É um processo super doloroso Eles já fizeram várias vezes Eles são craques em fazer fork O Ethereum é craque em fazer fork Mas você tem que ter um trabalho de coordenação Tem que ter teste em testnet Tem que avisar todo mundo que desenvolve o Ethereum Faz cliente Cara, é um puta trampo Tem uma porrada de gente envolvida Pra fazer o fork Sempre é tenso Sempre pode quebrar Então Mas pô É ok Ou Ah A gente já passou por isso antes E cara Um bloco aí de 21 25 segundos O mundo não acabou por causa disso A gente pode conviver E aí Fica lá com a bomba relógio E vai ficando mais difícil O processo de mineração Beleza Aí na cabeça De todo mundo Passa assim Aí ficou esse silêncio Aí ficou silêncio Mórbido Por quê? Vamos lá A gente viu o que aconteceu Esse final de semana Com o lançamento Do metaverso Dos Bored Apes Presta atenção Porque talvez Essa parte seja A parte mais Dessa live A gente viu que Esse final de semana Aconteceu o lançamento Do metaverso Dos Bored Apes O Other Side O Other Deeds E o que aconteceu? Houve um excesso De transações Que a rede não foi capaz De comportar Por conta disso O FI das transações Subiu lá para as alturas Onde teve gente Que gastou quase 3 ETH Só de FI Para conseguir comprar O seu terreninho Lá na terra Do outro lado do mundo Lá no metaverso Dos Bored Apes Beleza Isto porque O bloco do Ethereum Hoje tem um tempo médio De 11 a 12 segundos Por bloco A partir do momento Em que os blocos Começam a ficar Mais espaçados Significa que o volume De transações Que a rede está comportando Está diminuindo A partir do momento Que hoje Se o Ethereum Faz 11 transações Por segundo Em média Com o tempo de bloco Entre 11 em média Chega a 15 Mas vamos falar De 11 a 15 Com o tempo de bloco Entre 11 e 12 segundos Em um momento Em que o bloco O tempo do bloco Dobra de tamanho Significa que a capacidade De processar transações Da sua rede Caiu pela metade Então um tempo de bloco De 21 a 25 segundos Vai levar a rede Para uma taxa Na casa de 5 a 7 transações Por segundo Próximas do Bitcoin O que aconteceu Esse final de semana A gente acabou de ver Com o Bored Apes Escassez da rede Não tinha espaço suficiente Nos blocos As pessoas começam A bidar no FII Porque são mais transações Na rede Do que a rede comporta Se você quer ter prioridade No bloco Você tem que pagar Mais FII De mineração Se eles estão achando aceitável Que a rede caia Pela metade O número de transações Meu amigo Se prepare Porque nos próximos meses Daqui até agosto Pode ser que Se você já acha Que o Ethereum É caro hoje Para você transacionar A gente está falando De pelo menos Pelo menos O dobro de FII Do que é pago agora F Ethereum F Ethereum Essa é a minha leitura Blocos Com espaçamento De tempo maior Blocos mais demorados Ele está falando aqui Praticamente o dobro 21 a 25 Ele está aceitando o dobro O dobro Do tempo de bloco Significa metade Da quantidade de transações Se a rede Já está no limite Hoje Onde as pessoas Têm que bidar O valor do FII Para poder ser aceito Num bloco Mais rapidamente Cara A gente está falando De pelo menos O dobro De valor de FII Até agosto No Ethereum Caso eles deixem A rede chegar A 25 segundos De intervalo de bloco Aí na sequência Aqui Vou pôr o QR Code Na tela Na sequência Eles entram Numas de discutir O que é aceitável O que é aceitável Para falar assim Vamos colocar Então uma meta Se chegar a 20 E a gente não tiver lançado Não tiver perto A gente faz A gente bota O time bomb Para frente A gente posterga O time bomb De novo Faz um fora Aí a discussão Começa a entrar Numa linha Falando assim Mas cara Imagina que a gente Determina que 20 30 segundos É aceitável Aí na hora Que chega a 30 Você vê que você Está a duas semanas Do fork Você vai fazer Porque o aceitável Ele passa A ser mais aceitável Quanto mais perto Tiver do momento Do fork É uma questão Do psicológico Que vai ser alterada Mediante o estresse Que eles vão estar Submetidos Para o fork acontecer Quanto mais perto Do fork Menos incentivo Quanto mais perto Do fork Para o merge Não está lendo O QR Code Oxi Agora sim É que estava full screen Então quanto mais perto Do merge Menos incentivo Eles têm Para postergar O time bomb E não postergando O time bomb Toda essa Todo esse tempo Do bloco Ele vai ser repassado Para quem usa A rede do Ethereum Em forma de FI Aí a gente tem Umas questões Para a equipe do Ethereum É interessante Forçar a queima De mais FI de transação Tentando tornar De maneira artificial O Ethereum Mais escasso São os únicos caras Que terem interesse Nesse tipo de absurdo Mesmo que ele Não seja falado Porque é do interesse Dos caras Que o Ethereum Suba de valor Tentando forçar Uma escassez Por meio artificial E olhando Para o usuário Para você Para você Agora já tinha dito No começo da live Para você Que usa o Ethereum Ele fala assim Cara Você que se dane Por enquanto Vamos continuar Nosso plano Vai pagar mais FI Mas o mundo Não vai acabar Por causa disso Eles sabem Assim como o pessoal Do Bored Ape Sabe Que é só pedir desculpa E postergar de novo O Ethereum Vem postergando Para o stake Há quantos anos O Ethereum Vem postergando Esse time bomb Há quantos anos A comunidade De usuários Continua usando A galera Quer ir para o cassino Eles não estão nem aí Eles sabem Que é só pedir desculpa E bola para frente Fala cara É ok Estão se lascando Estão se lascando Para quem usa Então essa é minha leitura E o que eu vejo Com isso É a possibilidade Do Ethereum Subir muito O custo do FII Por causa do time bomb Por causa dos blocos Que ficarão mais lentos No Ethereum E os únicos interessados Em tudo isso acontecer É o próprio time Que lidera O Ethereum Porque vai ter uma queima Muito maior de token De Ether Por conta dos usuários Os usuários vão ser penalizados Mas vão ter que esvaziar Suas carteiras E no fim Quem vai ter Ether Cobrando São só eles Lá em cima Então galera Essa é uma realidade É uma realidade Que a gente só aceita viver E falar ok Os caras Longer block times É melhor que outro fork É melhor que outro fork É melhor para eles Melhor para eles Em todos os aspectos Mas quando o merge Aqui está na tela Logo Ele falou 100 blocos 100k blocos São duas semanas Aí o Vitale Que está fazendo Uma projeção Aqui que ele falou Não sei quantos Para 17 100 mil blocos Para 20 e 21 Aí outro cara Vem aqui e fala Cara 100 mil blocos É duas semanas Parece que não é Tudo aquilo de tempo Não Tá aí Tá aí E aqui tem um relatório Eu não sei Eles puseram aqui É Dune.com Barra Iulesa Barra Blocks Per Week Vamos ver se eu consigo abrir aqui Eu estou vendo na tela Aqui Dune.com Dune.com Como é o nome da pessoa? É Iulesa Blocks Per Week Ah então Isso aqui Produção de blocos Caiu em algum momento 2017 Voltou Voltar em uma média De 45 mil blocos Por segundo É duas semanas Né? Duas semanas E aí tá Caiu Voltou Caiu Isso aqui é mineração Né? Mineração Aqui foi conforme Eles foram Deixando Estendendo O período Do Time Bomb E aí teve o 4 Então Te preparem Eu tenho pra te dizer Parece que a gente gostou da música Aumentou o volume É? Tá aumentando muito? Ah sim Tá aumentando Sim Sem dúvida É porque como o volume Dos caras falando lá Tava muito baixo Eu tive que aumentar O volume na unha Aqui Então agora eu voltei Pro volume normal Provavelmente o volume Vai voltar Ó lá Puxa né? Beleza Então galera Concluindo aqui Quem quiser Ter um Mais um Panorama Sobre esse negócio Da Time Bomb Tendo empurrado Pra dezembro Ao invés dele explodir Agora no final de maio Né? No meio do mês Tem uma thread Aqui da Christine Kim E não é a nossa Kim É outra Kim Essa Kim aqui É paraguaia Porque a Kim De verdade É a nossa A gente sabe Né? Essa Ela faz um recap E todo esse bate-papo Que aconteceu Então Os devs decidiram Fazer um delay Na bomba de dificuldade Pelo menos por agora Né? Eles Eles esperam E acham Que o merge Vai acontecer Este ano E que por isso Eles estão propondo De conviver Como o bloco A paraguaia de verdade É a alma Isso A paraguaia de verdade É a alma Então eles estão aí Cientes Então olha O que a gente pode ler De tudo isso Os caras estão muito confiantes De que o merge Acontece esse ano Eles estão Propondo Um tempo Em que os usuários Vão ter que conviver Com a dor De maneira compulsória Porque eles definiram Né? Os fees É problema De quem tem Ether E quem Negocia no Ethereum Tempo de bloco É problema De quem negocia no Ethereum Nas palavras do Vitalik A gente já passou por isso O mundo não acabou E eles já fizeram Várias vezes Né? Depois pede desculpa Diz que foi por um bom motivo Né? Então eles deixam aqui A... Vão colocar A gente viu também Parte da reunião Existem falhas No Ethereum 2.0 Né? No merge Depois do merge No Ethereum Proof of Stake Tem falhas graves E eles não conseguem Identificar A natureza do problema Para corrigir Então Vendo aí A possibilidade De se criar Um arcabouço De infraestrutura Para tentar identificar Essas falhas Justamente para terem Como mexer Né? Você tem que identificar Primeiro Acontecer E você não conseguir Identificar Isso para mim É o pior cenário Então assim Vai acontecer O fork Aparentemente Mas os caras Também tocaram O dane-se E falaram Os usuários Virem Né? Então Quando teve o fork O Ether subiu Não necessariamente Takushi Ó assim Quando tiver o merge Eu acredito que vai subir O valor do Ether Quando tiver o merge Principalmente se funcionar Né? Principalmente se funcionar O merge Porque Só com o merge É que aqueles 40 bilhões Em Ether Que estão locados Lá naquele smart contract Vão poder ser liberados Não existe uma trava Para liberar Aqueles valores Então tem que acontecer Esse fork Para liberar A galera A gente viu Que tem mais de 200 bilhões Locados em Em DeFi Assim É Dose, né? É muita coisa É muito valor Né? É muito Mas tá lá, cara Tá lá Estão fazendo manutenção Lá com a aeronave E voando, né? Meu A aeronave tá lá No alto Tá voando Precisa fazer manutenção Precisa Como que faz? Dá pra pousar? Não dá pra pousar Tem que resolver agora Estão lá resolvendo Então são essas questões Eu trouxe fatos E o que vai acontecer É só, cara Assim É uma matemática básica O espaço no bloco É escasso O espaço no bloco É realmente escasso Você consegue espaço no bloco Pagando um FII maior Para se tornar Interessante As vistas do minerador Se o espaço De tempo Entre os blocos Aumenta São menos informações Sendo processadas Na rede Né? Então Dobrou o tempo Do bloco Diminuiu pela metade A capacidade da rede De transacionar Com isso Você vai ter que bidar mais Porque vão ter muitas transações Na rede Pendentes de confirmação Não entrar no bloco Competindo pra entrar no bloco Como que você compete Você compete Elevando o FII E elevando o FII A gente viu o que aconteceu No final de semana Teve gente aí Bancando Né? Teve gente aí Pagando Muito Aqui ó Teve usuário que pagou Entre 2.6 Ether A 5 Ether Só de FII 5 Entre 2.6 Ether A 5 Ether De FII Só pra pegar uma terra Lá do outro lado Lá no Metaverso Dos Body de Apes Só pra pegar Porque a competição Tava acirradíssima Se liga nesse gráfico Esse gráfico aqui É o total de tokens De Ether Que foi Queimado Né? Então você tem uma média aí Uma faixa na casa De 10k Dia Pô cara Foi lá 65 mil Eu tinha feito Quando eu vi lá A última vez No domingo Tava 55 mil Mas parece que já passou De 70 Parece que já passou De 70 mil Em Ether Queimado Tudo que a galera Pagou de FII As transações E no momento Lá teve gente Pagando Cara 5 Ether 5 Ether Pra alguns Não é nada Até eu falei Só reclamou Quem é pobre Né? Só quem reclamou Quem é pobre Porque o resto O que que são 5 Ether São 5 Ether Né? Queimado 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 Queimado